Falta 7 dias aí pro final da temporada e a gente tem que chegar nos 4k galera, é a minha meta chegar nos 4k Vambora que vamos, vambora que vamos A meta é chegar nos 4k, eu quero muito chegar, vamos ver se eu vou conseguir chegar Eu acho que o difícil vai ser jogar sem celular, vai ser bem complicado, mas a gente tenta né É, eu vou precisar upar a minha mosqueteira mano, que ela tá bem zoada Eu já tenho a quantidade pra upar a minha mosqueteira Vou botar um aqui Ai caramba, errei ela, velho Merda, vai, 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 vai Ele tem tronco só né, não, beleza Beleza, tomamos um dano ali, mas estamos com o coletor em campo E aquela vantagenzinha gostosa Ele vai jogar bola de fogo na minha mosqueteira, vai matar a minha mosqueteira Vai ser uma beleza Beleza, levou ali Vamos fazer o seguinte, vou sair aqui com o meu gigante nível 9 Eu acho que ele vai jogar Os bárbaros de elite Eu acho Bora lá, bora lá, bora lá Beleza, não foi um combo muito bom Cara, não deu muito bom o combo não Ele tá segurando a bola de fogo pra jogar No meu próximo coletor Ele vai jogar a predite de flecha de novo? Não, não jogou Ok, bora aqui Beleza Jogou a flecha, ele vai jogar a bola de fogo agora Pode jogar a bola de fogo Bola de fogo? É, é, é Não vai jogar a bola de fogo? Por que não vai jogar a bola de fogo? Bora jogar a mosqueteira Se ele jogasse a bola de fogo no nosso coletor Ia ser bom, hein, mano Porque agora ele vai Jogar aqui, você Depois que ele jogar ali A gente joga outro gigante Joga aqui, você Joga aqui, você A gente não vai conseguir chegar lá, cara É sério mesmo que você vai ficar Mano O cara tá segurando com Nossa, velho Aí é o cúmulo do cúmulo, velho Na moral O cara segurando com o mago elétrico Nossa, mano O cara segurando o bagulho com o mago elétrico E mago de gelo, mano Na moral, na moral, velho Qual a maior vergonha Vamos fazer o seguinte, galera Vamos dar um up aqui na nossa mosquitura Para o nível 8 Vamos upar nosso coletor aqui também Para o nível 8 E a nossa gang de goblins Para o nível 10 E já vai dar um up no nosso deck aí também Eu queria upar minhas lendárias Para o nível 3 Mas como vocês podem ver aí Vai dar uma demorada, tá ligado? Vai dar uma demorada Bora puxar aqui Catamos o Xangalenga Vamos lá Bora começar com o nosso coletor de elixir aqui Provavelmente deve ser deck de Lava Round também É Lava Round também Então a gente faz o que? Espera ele vir mais aqui Joga aqui você Joga aqui a gang Joga aqui Beleza, tranquilo Já vamos colocar mais um coletor em campo aqui deste lado Beleza Eu acho que ele vai levar com o balão ali Beleza Agora a gente vai sair com o nosso gigante deste lado aqui Vamos ver o que a gente faz aqui de bom Ele tem bola de fogo, né? Bola de fogo é meio chato Vai, mosqueteiro aqui atrás Vamos jogar o mago elétrico A cá E as flechas Aqui Beleza Bora botar mais um coletor em campo aqui Tem que ter calma, mano Com esse deck tem que ter calma Pra gente poder fazer alguma coisa Bora começar com o nosso gigante aqui de novo Que vai entrar o Double de elixir Aí vai dar bom pra nós, mano No Double de elixir vai dar bom pra nós Eu aí espero, né? Espero eu Ó, ele tá vindo pra três, hein? Ele tá vindo pra três, hein? Já joga aqui Já joga um aqui Com você aqui E você a cá Já joga aqui, ó As flechas Já joga você aqui Já joga você aqui Já joga aqui Eu precisava pegar Vai, vai, vai Eu acho que vai dar bom Vai dar bom Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai mais um, mais um, mais um Ai, nível 11 Ajuda a nós, nível 11 Ok, ele jogou uma bola de fogo Vou sair pelo mesmo lado Que ele atacou aqui, ó Vamos por aqui Beleza O bom é que se ele O bom é que se ele joga a bola de fogo Ele já ajuda o pai Agora eu vou botar aqui Você me queda aqui Você acaba Beleza, eu acho que a gente Devulba aquela torre dele lá Vamos ver Tá, demos um bom dano ali Mas não acabamos não derrubando É, vou ver Vem mais pra cá, filha Nossa, a mosqueteira tá de sacanagem, mano Na moral Ok, segura aqui Beleza Bom, a única coisa que eu tenho pra segurar aqui é o gigante Então eu vou jogar o gigante aqui Vamos jogar a gangue aqui Não, filha Vai na princesa Ô, jumenta É, tá bom Pelo menos Matamos a princesa Vou jogar aqui uma flecha É, ele desistiu Ele voltou por esse lado aqui Vamos ver A gente já sai no contra-ataque aqui também, ó Bora botar você aqui Bora botar você aqui Puta que malho Bora botar você aqui E eu tomei no cu de novo Ai, ai É por esses e outros motivos que eu quase Quase não, que eu destruí meu celular Desgraça Um, dois, três, dois, três, dois, 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 dois